Lembro do Brasil, daquele tempo Uma estrela que brilhava em cada coração de nossa gente Sei que meu Sergipe lembra muito bem e tem saudade E tá com vontade de voltar a ser feliz de novo Pois é, é que já dá pra ver Que a gente quer fazer um tempo diferente Pois é, é que a voz do coração que manda e chama teu nome É com você que eu vou porque o homem te chamou É Lulalá, Rogério Gá, é voz que vem do coração É Lulalá, Rogério Gá, Sergipe te chama É Lulalá, Rogério Gá, é voz que vem do coração É Lulalá, Rogério Gá, Sergipe te chama É Lulalá, Rogério Gá, é voz que vem do coração É Lulalá, Rogério Gá, Sergipe te chama Rogério Gá, é voz que vem do coração Rogério Gá, é voz que vem do coração Obrigado.